E agora mais uma denúncia que envolve a saúde pública no Amazonas. Pessoas ouvidas pelo deputado estadual Luiz Castro alegam que a Suzã pretende privatizar o laboratório do Panda Codajás, localizado no bairro Petrópolis. A mesma situação deve se repetir de acordo com as denúncias no laboratório de imagens da Policlínica Gilberto Mestrinho, localizada no centro de Manaus. Segundo o deputado Luiz Castro da Rede Sustentabilidade, o governo do Amazonas pretende privatizar o laboratório de análises clínicas do Panda Codajás, no bairro Cachoeirinha. E isso já teria até dado a marcada para acontecer, dia 1º de fevereiro. A intenção é desativar por completo esse laboratório e repassar por um laboratório particular que não tem a certificação do laboratório público. O laboratório público tem a certificação da ISO e esse outro não tem a certificação, algo muito grave, muito sério. Castro ouviu funcionários do local que foram surpreendidos com a notícia. Se o laboratório for entregue à iniciativa privada, os servidores da Suzã que trabalham aqui serão relocados em outras unidades de saúde. Enquanto isso, uma empresa começaria a operar no Panda Codajás, sendo paga pelo governo do estado, para prestar um serviço que já vinha sendo feito pela Secretaria de Saúde. Hoje, nós observamos o governo, ao invés de racionalizar os seus custos, de economizar, aproveitar a sua estrutura, querer desativar um laboratório importante. A outra denúncia que o parlamentar recebeu foi a respeito de uma outra unidade de saúde do estado, que está prestes a encerrar o funcionamento no laboratório de imagens, que realiza por ano cerca de 150 mil exames. A intenção é fechar ultrassom, raio-x, fechar todo o laboratório de imagens da Policlínica Gilberto Mestrinho, para também terceirizar para uma empresa privada. É extremamente preocupante. O secretário precisa rever essas intenções. Até então, têm sido verbalizadas, não têm sido colocadas por escrito, mas têm sido dadas como orientação aos gestores das respectivas unidades. E por meio de nota, a Secretaria Estadual de Saúde informou que, a partir de fevereiro, a demanda dos exames laboratoriais da Policlínica Codajás vai passar a ser atendida pela rede estadual de laboratórios e pela rede conveniada ao Sistema Único de Saúde. A SUSAN informa ainda que a medida vai ser tomada para reordenar e otimizar o fluxo de atendimento da rede estadual, sem qualquer tipo de prejuízo para os usuários. A nota ainda acrescenta que a Policlínica vem atuando com uma carteira limitada a cerca de 50 tipos de exames, e que, a partir da mudança, os usuários da unidade vão ter acesso a uma carteira muito maior, que inclui entre 250 e 300 exames. Vamos saber agora como vai ficar o tempo neste sábado aqui em Manaus, em alguns municípios do interior do estado. Em Manaus, o tempo fica encoberto com possibilidade de chuva, temperaturas mínima de 28 e máxima de 32 graus. Em Carauari, a previsão é de muitas nuvens com chuva. As temperaturas variam entre 26 e 31 graus. E em Vira, o sol aparece entre nuvens com chuva fraca, temperaturas mínima 25 e máxima 34 graus. Em Presidente Figueiredo, a previsão é de tempo encoberto com chuva fraca, mínima de 28 e máxima de 35 graus. A Universidade Estadual do Amazonas firmou hoje uma parceria de cooperação técnica com a melhor universidade do mundo, a Caltech. Agora, alunos da UEA poderão trocar experiências com grandes professores da área da física, que virão aqui para o estado para promover este intercâmbio. Esses dois professores americanos são diretores do Instituto de Tecnologia da Califórnia, o Caltech, considerada a melhor universidade do mundo. O motivo da vinda dos representantes a Manaus é para firmar uma parceria de cooperação técnica com a Universidade Estadual do Amazonas. A partir de agora, alunos, ex-alunos em pós-graduação, ou mesmo em mestrado e doutorado da UEA, poderão trocar experiências e aprender com os mais renomados professores da área de física. O Amazonas é o primeiro estado brasileiro a ter parceria com o Caltech para promover a produção científica. E segue até amanhã aqui na capital o workshop de planejamento e ações de segurança que serão empregados durante os Jogos Olímpicos do Rio 2016. O evento começou nesta quinta-feira e segue até amanhã. O workshop faz parte do planejamento e ações de segurança a serem aplicados nos Jogos Olímpicos Rio 2016. Manaus está se preparando entre as cidades que vão sediar o evento. Nós temos desenvolvido um processo de planejamento que é estruturado em três ciclos básicos. O ciclo de planejamento integrado, o ciclo de operações e de avaliação. Nós estamos então entregando diversos produtos e passando por diversas agendas para que nós possamos chegar ao final deste ciclo com todo o planejamento formatado. Nós temos hoje representados aqui todas as forças de segurança, defesa e inteligência do governo federal, estadual e municipal. Então, instituições da área de saúde, da área de trânsito, Manaus vem demonstrando aí uma grande competência na gestão de operações e grandes eventos. Neste sábado será tratado exclusivamente do tema tocha olímpica. A operação da tocha é uma operação que envolve quase todo o território nacional. A tocha deverá passar por cerca de 350 cidades. É uma operação sensível, uma operação de rua. E o desafio de segurança para a operação da tocha é um desafio muito peculiar, muito próprio dela. O encontro também visa discutir o plano que será executado na Arena da Amazônia e nos centros oficiais de treinamento durante as partidas de futebol dos Jogos Olímpicos em Manaus no mês de agosto. Alguns problemas e necessidades nós temos que melhorar hoje dentro da Arena da Amazônia, na questão de saúde, dos postos médicos, da acessibilidade da pessoa com deficiência. Nós não estamos já tratando disso, resolvendo essas pendências e outras demandas nos cortes. Nós estamos resolvendo isso em se enquadrar e atender a demandas e cadernos de encargos do Comitê Rio 2016. O secretário em exercício de esporte do Estado ainda garantiu que o gramado da Arena da Amazônia está quase 100% recuperado após sofrer infestação. O gramado já está com 95% da sua grama revitalizada. Aquela infestação de lagarta ali já foi dizimada. E a partir do dia 25 de janeiro, a Greenleaf, que é a empresa responsável pela manutenção da grama, estará liberando já para a utilização daquele campo. O Amazonas vai enviar representantes ao Pan Kids de Jiu-Jitsu dos Estados Unidos, que acontece no mês que vem. A competição é uma espécie de vestibular para os atletas que pretendem seguir carreira na modalidade. É o caso da pequena Giovana Caxias, uma garota de apenas 13 anos, considerada um fenômeno do esporte. Aqui o treino tem cara de competição. Giovana, aos 13 anos, trabalha pesado. É por isso que a garota é considerada um fenômeno do Jiu-Jitsu amazonense. É, eu estou treinando bastante hoje em dia porque eu tenho um grande desafio pela frente. E esse é o objetivo, vamos chegar lá e vencer. É que no dia 14 de fevereiro, a Giovana vai estar nada mais, nada menos do que no Pan Kids de Jiu-Jitsu, em Los Angeles, nos Estados Unidos. É um sonho de qualquer garotada que se inicia no Jiu-Jitsu nessa idade. Então, a gente pode dizer que é um vestibular. É muito intenso, a competição é muito boa. E para mim é um dos mundiais da parte infantil. Até 15 anos, o garoto com esse título no currículo dele vai engrandecer bastante. Ele corre atrás de patrocínio. Giovana, que é faixa laranja, vai aos Estados Unidos com o pai. Francisco investe pesado na garota. Sem patrocínio e dando um jeitinho daqui e outro dali, ele segue convicto no sonho da filha. A passagem até então foi tudo por conta da família, né? Ainda falta alimentação, hotel, translados lá nos Estados Unidos, mas a gente está esperançoso aí que alguns amigos aí nos ajudem aí. E para o vestibular dos sonhos, 13 anos de idade da Giovana é um detalhe em frente à rotina de gente grande que ela tem. É o estudo de manhã e quando eu volto eu faço exercício e no final da tarde eu venho para cá, para a minha academia na opção. Mas agora que eu estou de férias, eu estou tentando focar o máximo possível nessas férias para aproveitar para treinar. É, quem tem garra vai em busca de medalhas. Na academia onde Giovana treina, no bairro São José II, na zona leste de Manaus, outros colegas dela também vão mostrar lá fora que o Amazonas é um verdadeiro celeiro de grandes lutadores. Estamos preparando mais três atletas, que a gente faz uma parceria junto com o Projeto Mandinho, uma nova opção. Então está indo fora a Giovana, está indo o Micael Galvão, está indo o Diogo Reis, também um garoto muito promissor, e o João Vitor também. São quatro garotos excelentes que vão representar muito bem tanto o nosso estado como a nossa associação aqui em Manaus. E a garotinha, que aos sete anos, quando chegou ao esporte, pensava que isso não passaria de uma brincadeira, hoje corre em busca de títulos e medalhas, e de um sonho ainda maior para a sua carreira. Meu sonho é ser campeã mundial na faixa preta, e eu tenho certeza que eu vou conseguir. A equipe de futebol do Nacional já está treinando forte para fazer bonito nas competições deste ano. O treino aberto à torcida foi no estádio Carlos Amite, e a torcida compareceu para assistir o segundo treino do ano do Leão da Vila. O treino tático foi leve, visando apenas jogadas ensaiadas. O tradicional bate-bola contou com todos os 26 jogadores. E para esta temporada, o Nacional reformulou quase todo o elenco. Os reforços vieram de outros estados. Por causa disso, o técnico Heriberto da Cunha quer definir uma base para o time. O técnico conversou bastante com os jogadores no centro do campo, e o principal fundamento trabalhado foi a bola parada no fundo de campo. O primeiro desafio do Nacional ainda não tem data definida, mas será fora de casa. O Leão da Vila viaja para Cuiabá, no Mato Grosso, onde enfrenta o Dom Bosco pela Copa do Brasil. Por isso, a preparação começa a ficar intensificada, até porque a temporada só está iniciando. Esse ano, o atual campeão amazonense sonha alto e quer conquistar bons resultados. E isso só é possível com muito trabalho. Hoje, a Escola de Samba Andanças de Cigano completa 40 anos. E para o desfile de carnaval, a escola está preparando uma verdadeira viagem na história da arte, através das cores. Samba no pé, beleza, brilho e cores. É assim que a Escola de Samba Andanças de Cigano pretende se apresentar na avenida. A Escola de Samba Andanças de Cigano completa este ano 40 anos de história. É a segunda escola de samba mais antiga do Amazonas. E para celebrar esse feito, a escola traz este ano o tema A Perfeição das Cores sob o olhar pitoresco da imaginação. No sambódromo, a Andanças de Cigano pretende fazer uma verdadeira viagem no tempo para mostrar a criação do mundo e o desenvolvimento da arte através das cores. Nós vamos clarear a avenida, dando um banho de cor e de luz no nosso carnaval. É o nosso planejamento e com certeza quem ficar para ver a última escola vai ver um banho de cores, de energia e de paixão pelo carnaval, através das cores e os grandes pintores do mundo. Harmonia e vibração não podem faltar no desfile da escola, que este ano encerra as apresentações do grupo especial. A rainha do carnaval e rainha da bateria da escola já sabe como atrair o olhar do público. Além de ter virado a rainha do carnaval, estar vestindo a camisa de todas as escolas, eu estou levando o meu pavilhão, a minha bateria. Eu vou apresentar para o público que vai estar lá assistindo o melhor carnaval possível. A evolução das alas e o batuque da bateria prometem estremecer a avenida do samba. Esse carnaval é um carnaval de superação, mas que a alegria das cores irá superar todas as dificuldades, preconceitos e principalmente vai enriquecer o carnaval de Manaus depois que nós desfilarmos. Graças a Deus estamos prontos, a bateria vem com 210 de ritmista, a bateria vai ao racho, nós vamos encerrar o carnaval este ano, uma grande responsabilidade. O Bande Cidade fica por aqui, mas você pode também acompanhar outras notícias e a nossa programação pelas redes sociais na internet, o Facebook e o Twitter da Bande Amazonas. Você fica agora com o Jornal da Bande, com os principais assuntos do dia no Brasil e no mundo. Uma boa noite para você e até segunda-feira.